Olá pessoal, bem-vindos ao canal Primo do Primo de Meu Pai. Neste vídeo trataremos do lançamento de cotas de um novo FII na Bolsa Brasileira, B3 Brasil-Bolsa Balcã. Vamos lá. A fonte é o site da própria Bolsa, B3.com.br. Cotas do FII ou Arem começam a ser negociadas na B3, um novo fundo de investimento. Então, se é fundo de investimento, pessoal, você vai pagar honorários de administração. Em alguns casos você paga também honorários de desempenho, conhecidos respectivamente no mercado como taxa de administração e taxa de performance. Tá bom? Você está confortável em pagar isso? Um ou até duas taxas, entre aspas. Voltando, o Arem Securities Fundo de Investimento Imobiliário, FII, passa a ter suas cotas negociadas no mercado de Bolsa nesta quinta-feira, 13 de outubro de 2022. Com o nome de pregão FII ou Arem e código de negociação WCESS11, o lote padrão é de uma cota e a cotação será em reais por unidade. O FII ou Arem é destinado a investidores em geral. Informamos que serão admitidas a negociação 245.651 cotas, ao preço de R$ 100. Mais informações, o objetivo do fundo é a obtenção de renda e ganho de capital mediante a realização de investimentos imobiliários de longo prazo, visando a valorização e rentabilidade de suas cotas, mediante a realização de investimentos de no mínimo dois terços do patrimônio líquido do fundo de ativos-alvo, conforme definido no artigo terceiro. Sendo certo que a proporção remanescente poderá ser alocada nos ativos remanescentes, conforme definido no artigo terceiro do regulamento. O artigo terceiro do regulamento, tá pessoal? Tanto a primeira menção que eu fiz como a segunda. Para acessar o regulamento do fundo, clique aqui, eu vou deixar o link do regulamento e mais informações sobre o FII também, você clica aqui, eu vou deixar na descrição do vídeo. Tanto isso aqui, como isso, tá? Eu já abri e vou deixar para vocês. Vou mostrar para vocês. O administrador e escriturador é Banco Dei Coval, esse ano. Aqui, ó, o regulamento do fundo, gente. Vou deixar na descrição deste vídeo, tá? Para você se aprofundar, tá certo? Bastante amplo, ó. Tem um objetivo, política, cotas, enfim, uma série de informações importantes. Para você que gosta de FII. Você gosta de FII? Coloque aí nos comentários por que. Por que você gosta de FII? Fundos de investimento imobiliário. Ó, muito detalhado para você realmente tomar suas decisões, tá gente? Tem que acompanhar realmente os regulamentos e verificar se o fundo que você quer investir possui relatórios gerenciais mensais, tá pessoal? Aí, ó. Para você, vou deixar o link na descrição do vídeo. E se você quiser conhecer outros fundos também, outros FIIs, fundos de investimento imobiliário, eu deixarei aqui esse link para você também acessar se desejar. Você pode acessar diretamente no card do fundo ou colocar aqui, tá? Eu desejo imenso sucesso em seus investimentos e que você tenha a verdadeira felicidade em sua vida. Um abração. E aí E aí E aí E aí Tchau.